Eu ouvi dizer que aqui se perde alto, hein? Mas se ganha alto também. Claro, claro. Bom, vai, vem, por favor. Ah, pois tá. Pá, por favor, prepara mais uma mesa de pifipá para os dois casais que chegaram agora, tá bom? Tá, obrigada. Barreto, vem com a minha tia, chega a hora da nossa conversa. Você esqueceu? Não, não, vamos lá. Barreto, eu tô muito preocupada com o papai. Se é dinheiro, não se preocupe. Não, não é dinheiro, não. É com o Álvaro mesmo. Por que só ele não tem o trabalho certo como todo mundo, Barreto? Como você. Eu quero saber a verdade. Ah, mas que papel antipático você arranjou pra mim. Não conte comigo, não. Conto sim, claro. Eu só confio em você. E você não vai mentir pra mim, não é? Mas, Ana, que bobagem. Seu pai é assim mesmo, sempre foi. Sempre odiou o cotidiano. Ele não gosta de sua camisa. É, eu sei, mas as pessoas falam, criticam. As pessoas que criticam são as pessoas que querem que o mundo dance conforme a música deles. Você vai contra uma mentirinha aqui, outra ali, apenas pra eu deixar ele em paz. É exatamente o que ele faz com a Tia Foster. Por isso que ela detesta o álvaro. Mas, Barreto, e essa história de ter jogo aqui em casa? Isso não é ruim pra uma família? Não. Não, pif-paf. Não, é uma coisa entre amigos. E a sala de trás? A sala de trás é a diferença. Aquilo é coisa pra homem. Só entra no poker quem quer. Matoso, teu banco me adiantaria um cheque agora? Álvaro, você sabe o que você faz. Mas, ele é um grande jogador. Mas é um bocado de dinheiro. Você não acha? Eu lhe dou minha casa, com garantia. Em troca do cheque, lhe dou uma promissória. Agora. Barreto, meu pai rouba no jogo. Então, era isso que você queria saber, não é? Se seu pai rouba no jogo. A resposta é não. Seu pai gosta de jogar assim, joga bem, é jogador de sorte. Sabe de uma coisa, Barreto? Sorte tenho eu de ser filha do Álvaro. As pessoas podem falar o que quiserem, mas... os nossos amigos, os nossos colegas que frequentam a nossa casa... eles gostam de estar aqui. aqui, na nossa casa, Barreto. Eu, o Álvaro, as minhas irmãs. Nós somos muito felizes. Eu sempre tenho promissórias em casa. Aqui está. Até que data? Está escrito aí. Se eu não lhe pagar em uma semana, a minha casa é sua. É a sua casa, Álvaro. Você sabe o que está fazendo? Não quer pensar duas vezes? Nunca penso duas vezes. Nunca vi um jogo desses. Perdi. Eu não ERP. É a sua casa. É a sua casa. É...